Durante muito tempo, os zoológicos eram considerados locais apenas para a exposição de animais para a diversão do público. Mas com o passar do tempo, foi surgindo uma nova visão sobre o bem-estar animal. Hoje, os zoológicos dão apoio a projetos sobre conservação e preservação das espécies, apoiam pesquisas e conscientizam a população sobre a preservação do meio ambiente. O Zoológico de Goiânia é focado nesses novos objetivos. Aqui, os animais têm garantidos atendimento veterinário e alimentação balanceada. E para falar sobre a alimentação dos animais aqui do Zoológico, eu vou conversar com a veterinária que entende bem desse assunto, que é a Estela. Tudo bem, Estela? Bom, a gente está aqui nessa área específica onde são preparados os alimentos dos animais aqui do Zoológico, né? Todos os alimentos são preparados nesse mesmo local? Sim, todos. Só que cada bancada é específica para uma espécie. Vamos supor, aqui nós trabalhamos com aves de portos maiores, aqui mais especifica a sítio, que abrange arara, papagaio. Atrás nós trabalhamos com ruminantes, na outra mesa primatas e uma só específica para carnes, né? A gente está vendo aqui que tem variedades, verduras, legumes, aí tem farinhas, milhos, tem de tudo, ovo, tem de tudo. Cada espécie recebe uma alimentação específica? Sim, cada espécie tem a sua necessidade nutricional específica, né? Então, vamos supor, na época de inverno tem um balanceamento para nutrir aquela necessidade, né? A mesma coisa no verão, vamos supor. Vamos dar um exemplo. No verão, nós utilizamos frutas que elas são mais hídricas, né? Porque, pelo fato de estar no calor e há necessidade de uma gestão hídrica maior, então, além da água, né? A gente oferece frutas que são mais suculentas, né? Que estimulam mais o paladar das aves e, automaticamente, a gente ajuda também nessa reposição hídrica nos animais. Estela, tem aquela questão, assim, de às vezes vocês... Como vocês fazem exames periódicos nos animais, vocês veem ali algum animal, alguma ave que está com alguma deficiência. Essa ave, ela é separada, ela recebe uma alimentação específica até melhorar, vamos dizer assim? Depende do animal, né? Se for um animal pequeno, a gente consegue separar ele e fazer essa nutrição separada, né? Essa atenção separada. Agora, se for um animal de grande porte, a gente não tem como. Então, o que a gente faz? A gente faz uma alimentação, uma bandeja específica, atingindo as necessidades que ele precisa, né? Além dos outros cuidados médicos. E aí, sim, a gente faz, a gente acorda e a gente oferece pra ele. Eu quero mostrar uma curiosidade que a Estela estava mostrando, que são essas bandejinhas aqui, ó. Essa aqui, ela é específica pra papagaio. A gente olha o tamanho que é cortado a fruta, né? A banana vem cortadinha, tudo bonitinho. Essa outra bandeja aqui, já é? Já era. Porque a banana vai inteira, o mamão vai maior, o milho ele vai maior. Ou seja, isso tudo é específico pra cada animal poder se alimentar direito e conseguir pegar o alimento. Porque um papagaio, ele vai conseguir até comer. Mas só que fica difícil ele pegar, levantar e comer. Já a arara, a mãozinha dela, o pé dela é maior. Então, tem que ser uns cortes maiores pra ela conseguir apreender e, ao mesmo tempo, se alimentar. E aí, tem o outro lado dali, a outra bancada, que é onde acontece a preparação aqui das carnes, né? Dos felinos. Que é isso aqui tudo. Sim. Tem outras, né? Porque a gente pega... Essa aqui é a mesa da carne. E aí tem o trato de grandes felinos, né? Que pega o leão, o tigre, né? A leoa. E os pequenos felinos, que já são os menores, que pegam a jaguatirica, o gato e assim, de acordo. Então, vamos supor, aqui são os cortes dos menores. Então, aqui é o corte da loba, aqui já é o corte da irara. Você tá vendo que cada um tem a sua apresentação diferenciada. Essa aqui, ó. Essa bandejinha diferente. Ela é de quem? Ah, essa aí é do nosso xodó, Robinho. Robinho. Gente, olha isso aqui. Olha a bandeja de Robinho. Olha o tamanho dessa cenoura. Mamão, banana. E essa massa aqui, ela é feita de quê? Ação, carne moída. Além disso, a gente faz a massa junto com mamão, banana, pra gerar esse bolo que ele gosta. E a gente joga por cima também o mel. Gente, mas Robinho recebe uma alimentação. Eu não quero falar não, mas a alimentação dele é muito mais especial do que os outros. Brincadeira. Mas é porque é a particularidade do Robinho, né? Aí vocês colocam isso aqui lá na jaula dele e ele... Vai e pega na... Com tudo? Come que... A primeira coisa que ele vai é na cenoura. Ele ama, assim. Sério? Ele vai sentar e come. E vai comendo. Depois ele vai e come a massa. Então, bora acompanhar esses animais sendo alimentados? Que eu tô curiosa pra ver. Bora lá? Aqui são consumidos por semana mais de 350 quilos de ração, mais de mil quilos de frutas, 760 quilos de verduras e quase 480 maços de folhagem. Estela, a gente tá aqui agora nessa parte da alimentação, né? O tratador, ele vai entrar nesse recinto aqui, é da Arara. Sim. E a gente observa, tem um número de cada recinto e cada bandeja vem numerada pra que cada animal receba seu alimento, né? Sim, porque é como eu falei, né? Cada um requer sua necessidade nutricional individual. Então, uma forma de a gente saber se tá sendo certinho, a dieta indo diretamente pra aquele animal, é através da numeração. E aí, a Estela tava me explicando o seguinte, essas bandejas são colocadas aqui, agora pela manhã. Sim. À tarde, como vem outras bandejas, essas aqui são retiradas, levadas lá pra aquele recinto, lavadas. Na nutrição, na área da lavagem de tampas, aí elas são lavadas, esfregam direitinho, depois fica de molho um tempo na água, com água sanitária, pra fazer a despecção, e depois passa novamente pro trato. O zoológico de Goiânia tem 66 anos. Sob seus cuidados estão cerca de 480 animais de 120 espécies. 86 funcionários trabalham aqui pra dar conta de tudo. São consumidos mais de meia tonelada de carne por semana. E nós vamos entender um pouco mais como funciona o zoológico de Goiânia, conversando com o Rafael Cupertino, que vai explicar pra gente esse mundo que é esse zoológico, né, Rafael? Tudo bem? Tudo jóia. Bom, é isso mesmo. A gente tem, são aproximadamente 480 animais. Se vocês puderam acompanhar como é que é o pessoal fazendo os alimentos, né? Então, são dois horários de alimentação da maioria dos animais. Na parte da manhã vai principalmente frutas, verduras, pras aves. E alguns carnívoros também recebem alimentação. Na parte da tarde, principalmente baseado em ração. Então, nós temos aí, são 18 tratadores, né, que a gente chama na verdade agora de cuidador. Responsáveis por olhar os animais, por fazer a limpeza dos ambientes desses animais. E passar pro médico veterinário responsável da área, alguma alteração de comportamento. Mesmo seja muito sutil, né? Porque a preocupação que a gente tem é que esses animais, qualquer mudança de comportamento, às vezes já é uma doença grave. Então, essa equipe trabalha como uma grande família, né, diariamente. São sete dias por semana, esses animais são alimentados, são cuidados. E a gente tem certeza que cada vez mais a gente tá buscando trazer bem-estar e melhor saúde pra eles. Rafael, pra gente entender, o zoológico, ele tem basicamente animais que são resgatados, né, de casas, às vezes de maus tratos. São animais que vieram doados de outros zoológicos, que já viviam em zoológicos. E muitos animais que nasceram aqui também, né? Então, tem muitos animais que já são daqui. Esses animais que recebem esse tipo de cuidado, que são resgatados e trazidos pra cá, eles não podem ser devolvidos na natureza. Eles estão aqui justamente por isso. Sim, é uma questão muito importante ser falada. Nenhum zoológico hoje, eu arriscaria dizer até no mundo, tira animal da natureza pra trazer pra dentro, né, pra ficar sob os cuidados do zoológico. Esses animais que estão aqui são animais, como você disse, resgatados, né, através dos órgãos ambientais de traficantes. Animais que são atropelados e muitas vezes tem que fazer uma cirurgia, eles não conseguiriam se readaptar ao ambiente, né, porque eles têm que buscar alimento e muitas vezes eles se tornam presos, mesmo os que estão aí no topo da cadeia alimentar. Então, os zoológicos têm essa função também de manter esses animais que na natureza eles não teriam condição de se manter, de permanecer vivos. E outra coisa, os zoológicos também reproduzem muitas espécies que estão ameaçadas de extinção. A gente tem, por exemplo, no zoológico, a arada juba, que tem uma reprodução muito grande. A gente já conseguiu reproduzir tigre de réu de bengala, que também é um animal ameaçado de extinção. Então, essa função do que a gente chama de banco genético, o zoológico tem essa função também, porque mais na frente, se Deus livre e guarde essas espécies que estiverem próximas da extinção, os animais que estão no zoológico com certeza vão poder repovoar os locais onde esses animais estão ameaçados. Rafael, o zoológico, ele tem aí alguns projetos para ampliação, para estar sempre melhorando o ambiente que os animais vivem? Como que está essa questão de reforma, de ampliação, de melhoria para esses animais? Sim, a gente vem sempre buscando a melhoria do ambiente deles. Então, a gente faz com muita frequência o que a gente chama de enriquecimento ambiental. Então, é colocação de troncos, é colocação de grama, colocação de folha, folhagem como substrato, para que esse animal tenha também que ele se exercite. A gente coloca coisas novas, como a gente faz com animais domésticos, a gente dá sempre um brinquedinho novo. A gente está tentando sempre estimular esse animal para diminuir o estresse, para estimular o animal a fazer exercício, para também a gente ter que se preocupar muito com a questão do índice corporal desses animais. Então, a gente trabalha isso e, além disso, a gente está com muitos projetos de aumento de tamanho de ambientes, de reformas de recintos. Então, a população tem certeza que vai estar acompanhando isso. Nós estamos com as Ilhas dos Primatas, que foi totalmente reformada. A gente, dentro de pouco tempo, se Deus quiser, o prefeito vai estar entregando isso aí para a população. Então, a gente tem esse trabalho, é um trabalho contínuo. A gente está sempre buscando melhorar a condição para os animais e a gente, através das reformas, a população vai poder acompanhar isso.